O nosso amor é para sempre E eu farei tudo por ti Em cada esquina, em cada cação Entre rios e montanhas do mar sem fim Somos gigantes, vou ouvir nossa voz Por ter bem por nós, desde os traços a paz Essa é a nossa vida, nosso interno amor Capilhões, ale, ale, ale Capilhões, ale, ale, ale Capilhões, ale, ale, ale Capilhões, ale, 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 ale Em cada canto, em cada tradição Nas tuas gentes encontro a razão O teu calor, o teu sabor Como tu não há igual Como tu não há igual O nosso amor é para sempre E eu farei tudo por ti Em cada esquina, em cada cação Entre rios e montanhas do mar sem fim Somos gigantes, vou ouvir nossa voz Por ter bem por nós, desde os traços a paz Essa é a nossa vida, nosso interno amor Capilhões, ale, ale, ale Capilhões, ale, ale, ale Capilhões, ale, ale, ale Capilhões, ale, ale, ale Build me down on the road Build me down on the road Build me down on the road